Música Não, cara esse cara não me viu Ele não me viu Confia Não, ah não velho Mano eu to com muito azar cara Não tem como velho Zica, mano Já tem a terceira seguida na zica Ele que te matou em Mirama Ah mano, eu não Incomodo com gosto não Eu nem ligo pros nick dos caras que me matam Ou que eu mato Não faz diferença Acho que se tu ficar prestando atenção em nick Eu vejo muitos streamers que incomodam muito Eu não ligo não Quem me mata, quem eu morro Não faz diferença É, 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 é Aoba Aô, seu moço Você tá bom? E aí, beleza? É, todo mundo aí do sotaque do crente Vou botar mais baixo aqui Cai velho, cai mal mano Fiquei meia hora pra pular aquela muretinha lá Mano O senhor tá bom? Tô bom e o senhor? Rapaz, eu falar pro senhor Não tô muito bom não rapaz Que negócio tá feio Tem uns 5,5 que não ganha a partida Ave Maria Eu tô falando pro senhor Eu não lembro da última que eu ganhei Não vai perder outro então De jeito aí Nada, vai dar bom Deve ter amanhã Cê pau faça aí Pegar isso amanhã Creito, leiteiro É nóis rapaz Bravo Bravo Vambora Miguel Me ajuda aí Galera, quem quiser tentar cair junto Pra me carregar Vai ser ruim Vamos É nóis Maxwell Maxwell Caraca mano Nunca vi o nome Assim Amanhã Eu vou fazer live de TRP Às 21 horas Quem quiser colar Às 21 horas Eu vou abrir RP amanhã Você joga com o pessoal Que assiste a live Mano O máximo que eu consigo jogar É aleatoriamente assim Vai Marden Lima Obrigado por compartilhar aí Mano Obrigado Valeu meu querido Quem quiser participar do sorteio Guys Link fixado nos comentários Manda cal aí mano Rapaz Rapaz Nossa senhora Rapaz do céu Que esse ardo na cai lá Vai embora Ah então Vamo então Vamo aí É nóis Galera quem acompanha o Forever aí Que horário ele tá acostumando a fazer live Tem tempo que eu não assisto live de ninguém cara Hoje que eu venho assistir a live do Neto mais cedo Vamo lá E aí Tchau 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 Vamos lá. É só de pistola ainda. Beleza, senhor. Tá, duas matadeiras. Mano, todo cara aleatório que eu caio é uma barreira de teclado, velho. Eu usei equalizador no som, querendo ou não, dá uma bafada no som do game, velho. Tá, não. Nossa, velho. De novo esse cara, velho. Rapaz, ele tá miado, viu? Nossa, o HP que eu deixei esse maluco, velho. Ó, última live do Forever, eu vou perguntar a minha avó aqui. Ela era bem jovem na época do cara. O que é isso, mano? O Forever quase não tá fazendo live? Não sei como o Forever é parceiro do PUBG. Não, ser parceiro do PUBG não é tão difícil assim, cara. Tem um monte de streamer que pega bem menos público que é parceiro. Tem um streamer muito mais regular que ele, assim, parceria no FB. Mas a questão não é você ser regular ou não no PUBG, velho. Você tem que ter público, cara. O Forever tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos. As streams dele pegam bastante gente. Então, ele tem público, cara. O lance da parceria, o cara tem que ter uma história, né, velho? Ser conhecido. Ah, é só o cara ser conhecido, velho. Ele não precisa nem jogar PUBG. É assim que funciona. João, Vitor, obrigado por compartilhar, hein, mano? Esses dois aí é boludo pro player. É, eles me mataram... Aqueles fios aí me mataram numa partida passada. Muito estranho, velho. Tá louco. Morreu um gol doente, mano. Pô, eu tô maluco deitado, velho. Agora vai, Creighton. Agora vai. Ah, vai, mas vai ter que ir mesmo, viu? Vamos deixar assim, velho. Vai se botar pra SP. Morra. Rapaz. Bora cair aqui no dinossauro aqui? Vamos, vamos, vamos. Rapaz, tá uma barreira desgramada esse microfone, senhor. Sim, sim. Tá uma turbina de avião dentro dele. Ó, não sei se você sabe. Se apertar CTRL M, você muda o jogo, tá? Sim, sim, sim. Tá montado. Aí, ficou supimpa agora. Valeu, não tem horário certo. A internet dele, mas vai ficar fixo. Porque mudando pra São Paulo... É, eu vi que ele vai mudar, velho. Aquela internet dele lá, meu Deus, cara. O negócio é pra mim mesmo, hein? Tá. Tá, que aí, Marcos? Quase não tem assist de stream, velho. Solos. Ah, não. Caraca, solo aqui? Ah. Startou com 53 pessoas, velho. Agora que foi ver. Vai pra cá, chama o meu parceiro que caiu pra lá. Pra cá, chama o meu parceiro que caiu pra lá. Pra cá, chama o meu parceiro que caiu pra lá. Esse mesmo, seu Francisco? Procreto, eu tô ligado, cê tem skin DM4. Coloca aí pra mim. Tem não, só tá cá. Não joga DM4 não, seu moço. Ah, já. Não joga, nem f Não joga. O que é isso? Ah, um rostezinho Jonathan Primeiro é para os fracos, fala tu guys Todo mundo aí sempre costuma assistir stream nas madrugadas? Você? Não senhor Hum, acho melhor a gente tomar cuidado, não é mesmo? Creio que sim Creio que sim Tá certo Velho, no Brasil tá frio velho, é tipo essa hora? Rapaz, aqui em Goiânia o trem tá feio, moço, calor ia danado Eu curto também velho, pra mim a esquema é bonita do PUBG Do Shroud Eu tô curto essa da Dakar também, eu curto velho Do Shroud também, acho da hora ela A gente é mais bonita que a do Dock Eu acredito que eu não achei um Kappa velho, nem um Kappa Que marinha Vou tratar na madrugada então, assistir ajuda, ficar acordado Trabalho de guarda? Tá falando de boa pra você dar a bala Vou tomar a bala É Nem sempre Quer dizer, às vezes Tem um cara aqui, Kappa 1 Tem um cara aqui, Kappa 1 Tem um cara aqui, Kappa 2 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 Recepção de hotel Relique esse caco, tem de cara, velho Foi reclamar FIFU 3 Que é o melhor período de pânico Mano, pra mim hoje, não sei, cara Eu não assisto mais stream como antigamente Antigamente tinha bastante stream Antigamente, quando eu assistia muito stream Eu achava o Shroud o melhor jogador, cara O jogador mais completo, saca? Hoje em dia eu não faço a mesma ideia, velho O Frog tá jogando pra caramba, né, velho? Caramba, o Frog tá... Coloca sua skin pra mim Caramba, quase fiquei surdo agora Skin do que? Drop aí Ah, mano, o Neto, o Frog, o TEC, o LNZ O cara joga muito bem, velho O Cezinho foi daquela missão, né? O quanto a fila é astoffa? O Foro é a swirl do bolo O TEC, o TEC, o TEC, o TEC, O TEC und man just lançou o TEC played E o O TEC! E o TEC!